Seja muito, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel. Esse que vai ser um vídeo especial porque o canal fez agora há pouco dois anos de vida e a gente alcançou também a marca de meio milhão de visualizações. 500 mil visualizações, gente. Eu não podia estar mais feliz. Então antes de tudo eu quero agradecer a vocês por todo esse tempo que a gente passou juntos porque tem sido muito legal, então muito obrigada. E pra comemorar eu vou fazer a tag dos 50 fatos, por isso que esse vídeo se chama 2 anos e 50 fatos. O objetivo desse vídeo é responder perguntas que eu recebo bastante, mas que são de cunho mais pessoal e não cabe na proposta do canal. Então esse aqui vai ser o vídeo exceção, onde a gente não vai falar de nenhum tema, mas eu vou fazer essa tag pra falar um pouco sobre mim. Então vamos adiantar o barco que esse vídeo vai ficar meio longo. Vamos pro primeiro fato. O meu nome. Incrivelmente muita gente não sabe meu nome. Meu nome é Camila. Muito prazer. Mas eu prefiro que me chamem de Mila. É por isso que é esse o nome que eu uso em todas as redes sociais. Eu nunca uso Camila. Então estamos devidamente apresentados. Eu nasci em 8 de fevereiro de 1993. Então eu tô gravando esse vídeo no auge dos meus 23 anos. Eu sou formada em sistemas de informação e agora tô fazendo mestrado em ciência da computação, que são coisas diferentes. Eu sei bem, eu tô sentindo na pele agora. Eu trabalho com inteligência artificial desde 2011 e a maior parte desse tempo, até ano passado, né, eu trabalhava num time de futebol de robôs simulado. Eu quero dar um destaque assim, bem grande, gigantesco nessa palavra simulado. Porque isso nos leva a um fato muito importante. Eu não manjo de hardware. Não, nada, zero. Então não adianta me perguntar de bateria, motor, arduino. Não faz parte da minha formação. Eu não sei essas coisas. Muita gente confunde quando eu falo que trabalho com robótica, acha que eu sou de engenharia. Mas o meu trabalho é inteligência artificial, software, aplicado à robótica. Então, por favor, gente. Inclusive no ensino médio, que eu fiz ensino técnico, eu fiz um curso de manutenção de micro. E foi, assim, um dos maiores fiascos da minha vida. Eu queimei placa de vídeo, derrubei HD no chão. Eu praticamente destruí o computador que foi alocado pra mim. Então, desde aquela época, eu já tinha certeza que eu não ia mexer com hardware. Eu sou baiana. Sim, eu sou de Salvador. Fiz a minha graduação lá em Salvador. Tenho Dendê aqui, correndo nas veias, com muito orgulho. E antes que alguém comente, eu sei que eu não tenho sotaque. O sotaque baiano é bem característico e o meu não é tão forte assim. E eu não sei explicar por quê. Eu simplesmente perco o sotaque muito fácil. Mas tem alguns momentos e algumas pessoas que a minha baianidade, assim, ela flora, que é uma beleza. E eu também não sei explicar por quê. Me perguntaram muito. A cada vídeo, a cada semana, a cada dia, me perguntam por que o nome do canal é Peixe Babel. Eu já respondi isso em outro vídeo, onde eu falei 5 curiosidades sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias. Mas eu vou falar aqui de novo, porque essa, com certeza, é a pergunta que mais me fazem. O nome do canal é Peixe Babel, em homenagem ao Guia do Mochileiro das Galáxias. O Peixe Babel é um peixe que você coloca dentro do seu ouvido, na sua cabeça. E ele é capaz de traduzir qualquer idioma de qualquer lugar da galáxia. Então eu tirei uma licença poética com a definição, pra considerar o meu canal um tradutor, entre aspas, um facilitador, pra explicar coisas que são consideradas difíceis. Então tá aí explicado, mais uma vez, o nome do canal. Por alguma razão, perguntaram o meu posicionamento religioso, de como são 50 fatos, é muita coisa, eu resolvi responder. Eu fui criada em uma família evangélica. Eu cresci fazendo escola dominical, eu fiz escola de líderes, eu voluntariava na igreja. Então até os meus 17 anos, mais ou menos, eu era bem ativa na igreja. Mas vida vai, vida vem, e hoje eu não pratico nenhuma religião. Quando eu era criança, eu tinha medo de morrer. Mas não por morrer, assim, mas porque eu tinha descoberto que a alma vive pra sempre. Então eu achava desesperadora essa ideia de viver pra sempre, de vida eterna. A palavra eterna me dava um desespero absurdo. Então eu tinha pesadelo, eu chorava, eu ia pro quarto da minha mãe, fazendo mil perguntas sobre essa tal de eternidade. Coitada, né? Eu nem imagino como é que ela lidava com isso. Muita gente perguntou como eu comecei, como eu me apaixonei pela área de computação, por ciência, etc, tal. E infelizmente eu nunca tive o momento que apareceu uma aura brilhante ao redor da palavra computação. Isso nunca me aconteceu. Eu já falei isso em outro vídeo, que eu caí completamente de paraquedas no curso de sistema de informação. Eu não sabia o que que era. Quando eu comecei a iniciação científica também, eu não sabia direito com o que que eu ia trabalhar. Mas eu fui experimentando, fui fazendo e quando eu vi eu já tava apaixonada, já não queria fazer outra coisa da minha vida. Então fica aí a dica. Experimentem, façam coisas novas que vocês podem acabar descobrindo a paixão de vocês. Mas mesmo antes de saber que área que eu ia fazer, que faculdade que eu ia fazer, eu sempre quis ensinar, sempre quis ser professora. E ao longo dos anos isso não mudou. Então se tudo der certo no futuro, eu vou ser professora e pesquisadora. Me perguntaram com que linguagem de programação eu comecei. Eu tenho certeza que ninguém esperava essa resposta. Eu comecei com Portugal. E depois eu passei pra Pascal. E só depois C, C++, Java, etc, etc, etc. Mas, pelo amor de Deus, gente. Tira isso da cabeça de linguagens. Eu já falei isso em outro vídeo aqui do canal. Linguagem é ferramenta. Então aprenda a solucionar problemas e não a escrever código, tá? Por favor. Minha linguagem preferida é C++, pra quem quiser saber. Por sinal, eu adoro essas rixas de C++ vs Java, LOL vs Dota. Eu geralmente sou a pessoa que começa a discussão. Sim, eu sou aquele amigo chato que você não quer ter. Normalmente eu programo em C++, Python e Scilab. Essas são as três que eu mais usei ao longo da minha vida inteira. Mas eu já programei Java, JavaScript, HTML, o que foi necessário pra resolver o problema que eu tinha que lidar. Mais uma vez, linguagem é ferramenta. Se você vai bater um prego na parede, você vai usar um martelo. Se você vai abrir um buraco na parede, você vai usar uma furadeira. Então eu usei as linguagens que foram necessárias pra resolver os problemas que eu tava lidando. Mas sempre que eu posso escolher, C++, Python e Scilab, sem dúvida. Eu fiz intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras pro Canadá. E se eu pudesse dar uma única dica pra vida, seria faça intercâmbio. Sério, minha visão de mundo era tipo isso aqui antes de eu fazer intercâmbio. E depois virou uma bola gigantesca de coisas. Inclusive eu tenho uma tatuagem que é a Maple Leaf, a folha da bandeira do Canadá. Qual que eu mostro? Eu não sei mostrar. E eu tenho outra tatuagem que é de Doctor Who. Fica aí a referência pra quem conhece. Aliás, a minha série favorita é Doctor Who. Apesar de terem outras muito boas também, tipo Breaking Bad, Sherlock Holmes, Orange is the New Black. Vejam a última temporada de Orange is the New Black que tá muito boa. Mas Doctor Who conquistou meu coração e nunca mais saiu e é isso aí. Meu Doctor favorito é o Matt Smith. Na última temporada teve o monólogo do Capaldi em Heaven Sand. Que quase me balançou, mas ainda é o Matt Smith. Aliás, eu já fiz até cosplay do Matt Smith em um evento de animes. Já fiz cosplay de tardes também e passei a maior vergonha num touro mecânico. E só pra acabar o assunto do Doctor Who, eu juro que já tá acabando. A minha companion favorita é a Clara. Acabou o assunto do Doctor Who. Eu tenho vontade de fazer uma tatuagem pra cada país que eu visitei. Que foi Turquia, França, China e Canadá. Por enquanto eu só tenho a do Canadá, mas eu pretendo fazer as outras. Me perguntaram também por livros. Livros que eu gosto de ler. Meu livro favorito, assim, de todos é o Caçador de Pipas. Simplesmente porque eu chorei pelo menos umas três vezes. E chorei igual uma criança de Solu Sa ao longo do livro. Então, sem dúvida, ele foi o que mais mexeu comigo. Mas de ficção científica tem uns muito bons que eu gostei bastante de ler. Que foram o Shada, jogador número um. O Eu Robô do Asimov. Fundação do Asimov, sensacional. E, obviamente, o Guia do Mochileiro das Galáxias não podia faltar. Preferencialmente os três primeiros, que são os meus favoritos. Mas todos são muito bons. Vou responder algumas perguntas aleatórias e rapidinhas agora. Porque esse vídeo já deve estar ficando meio longo. Bom, instrumentos. Eu toco ukulele e violão, mas é bem meia boca. Eu não toco muito bem. E eu já fiz aula de piano, mas eu não diria que eu sei tocar. Assim, eu sei o básico do básico do básico de piano. Tá saindo com banana, com saudades da minha cama, esperando meu perdão. Eu adoro jogar videogame, apesar de que eu não tenho mais tempo pra fazer isso, mas eu gosto. E eu prefiro jogos lineares, tipo Diablo 3. Diablo 3 eu já zerei umas duas ou três vezes. Mas jogos de mundo aberto, tipo GTA... Nossa, me tira do sério. Eu não consigo concluir nada contra GTA. Muito legal, mas não consigo concluir. Eu jogo LOL. Lembra que eu falei da Risha, LOL e Dota? Adoro discutir sobre isso. Posso passar uma tarde inteira só falando por que que LOL é melhor do que Dota. Mas assim, eu jogo muito mal, morro pra caramba. Mas adoro a dinâmica do jogo. Perguntaram minha altura. Bom, tudo que vocês precisam saber é que é mais de um metro e meio. Vamos deixar nesse ponto aí, né? Mas eu vou deixar uma foto minha aqui com o Caio Gomes pra ficar de referência. Eu adoro animais. Eu tive cachorro desde criança. E hoje eu tenho outro cachorro muito fofinho que ficou lá na Bahia. Eu já fui vegetariana durante dois anos. Parei há um tempo atrás. Ainda penso em voltar, mas por enquanto eu tô comendo carne. Eu ainda estou em cima do muro nessa decisão. Acho que essa foi uma das minhas perguntas favoritas. Valendo um seguidor. Linux, Windows ou OS X? Eu sei que eu falei que eu adoro rixas. Mas nesse caso, eu sei que cada um tem as suas vantagens. E eu admito as vantagens de cada um. Mas no meu computador, tem um dual boot de Linux e OS X. Mas assim, tem muitos anos que eu não uso Windows. Eu nunca nem toquei numa máquina com Windows 10, Windows 8, por exemplo. Então eu acho que se eu pegasse agora, eu não ia saber mexer. Me perguntaram se eu sou tímida. Demais. As pessoas não acreditam porque eu tenho um canal no YouTube, blá blá blá. Mas eu sou quase uma avestruz. Quando alguém fala comigo, eu tenho vontade de enfiar minha cabeça, assim, embaixo da terra. E isso foi muito ruim para o meu canal, para mim, como divulgadora científica. Porque, por exemplo, quando me chamaram para fazer o Nerdcast. Ou quando eu gravei com o Pirula. Nossa Senhora, eu estava muito sem graça. Mas foi, assim, tipo, bizarro de sem graça. E, obviamente, isso prejudica o resultado, né? Mas o que eu posso fazer? Além da timidez, ainda tem o fato de que era o Jovem Nerd, o Átilo, o Pirula. Que, para mim, são ídolos, entendeu? Então eu tive que engolir a tiete que existe dentro de mim. Engolir a timidez. E gravar, entendeu? Foi, tipo, acho que foi um dos maiores desafios da minha vida, de verdade. O Pirula, com certeza, achou que eu tinha algum tipo de retardo mental. Eu não tenho nem dúvida. Porque eu praticamente não falava. Eu só respondia as coisas que ele falava. E, sabe? Tipo, super sem graça. Gaguejava, às vezes, foi um horror. Mas o pior de tudo foi o dia que eu conheci o Átila pessoalmente. Foi um dos momentos mais constrangedores que eu já passei. Porque ele começou a elogiar o meu canal, o bom trabalho que eu faço. E a minha visão começou a embaçar. Eu não escutava mais nada. Eu fiquei com aquele, meu Deus, o Átila está elogiando o meu trabalho. E tudo que eu consegui fazer foi ficar repetindo na minha cabeça. Camila, haja naturalmente, sorria, acena com a cabeça e fala muito obrigada. E foi exatamente o que eu fiz. Eu não lembro direito dessa conversa. Eu lembro que eu agradeci e saí e acabou. Então, sim, eu sou muito tímida, mesmo tendo canal no YouTube. Inclusive, um dos fatos mais traumáticos da minha vida foi no coleginho lá. Quando eu tinha que participar da peça de teatro que a professora estava fazendo. E eu chorei, assim. Eu estava na beira do palco para entrar. Eu chorei, rios. Não tive coragem. Eu vi a plateia, fiquei morrendo de medo. Não entrei. As pessoas riram de mim. Foi super traumático. Me perguntaram também de fobias. Bom, vocês querem saber, né? Então eu vou falar. Eu tenho muitos medos bobos, tipo, inseto, montanha-russa, altura. Eu tenho medo de muita coisa. Sou muito medrosa. Mas fobia, fobia mesmo, assim, de eu ficar mal, é multidão. Com certeza. Quando eu estou num lugar muito cheio, com muita gente, eu começo a suar frio, desesperar. Não consigo respirar. É um horror. Mesmo sendo medrosa, eu adoro filme de terror. Eu grito horrores, aperto a pessoa que está do meu lado. Mas pra mim isso é diversão. Eu acho que não é tão divertido para as pessoas que sofrem do meu lado. Mas quando é amigo, perdoa, né? Me perguntaram se eu já fiz ou sofri bullying. Assim, eu nunca considerei como bullying. Eu nunca sofri, de fato. Mas me zoavam porque eu era CDF. Eu tirava boas notas, usava óculos, aparelho. Eu era o alvo perfeito. Ainda era gordinha, né? Pra vocês terem uma noção do quanto que eu era CDF, eu e as minhas amigas fizemos uma paródia pro Gustav Kirchhoff. Pra quem não conhece, é um cara da física que fez as leis dos circuitos elétricos. E eu gostava muito de eletricidade, de física, na época. Então a gente fez essa paródia. Se eu não me engano, tinha coreografia. Eu não tenho certeza. Mas a letra era um negócio que eu me lembro, né? Mais ou menos assim. Ele desenvolveu as leis do nó e da malha e nem imaginou que iria colaborar com a física quântica. Show de bola, né? E já que a gente tá falando de bullying e ofensas e etc. Respondendo a pergunta de muitas outras pessoas. Sim, eu já passei muita situação chata por ser mulher na área de computação. Já fui menosprezada por professor, já fui ofendida, já fui assediada por colega. É machismo mesmo. A forma mais pura de machismo é o que rola na área de computação. Lógico que não é todo mundo. Mas dada a concentração de homens, tem um bom percentual que é machista. Eu tô me preparando psicologicamente pra fazer um vídeo sobre esse assunto. Porque eu sei que vai ter hater pra caramba, dislike pra caramba. Mas eu tô querendo fazer um vídeo com esse tema. Mas tem uma história peculiar onde eu fui a bulinadora, digamos assim. Eu nunca contei isso pra ninguém, então vocês estão ouvindo em primeira mão também. Eu criei uma conta fake no Orkut, peguei as fotos de uma menina emo do Fotolog, nem sabia quem ela era. E eu comecei em comunidades de bandas de metal. Algumas eu até curtia, eu ouço metal, eu gosto. Mas eu ia lá pra ser hater mesmo. Eu criava tópico lá e escrevia... Ah, essa música é tudo do demônio, seu bando de lixo, vocês vão pro inferno. Sabe, esses comentários bizarros, toscos mesmo, eu fazia. O pessoal ficava puto, tinha mil respostas, hackearam a minha conta fake várias vezes. E eu ficava só rindo, achando o máximo. Então quando eu vejo hater comentando nos canais hoje em dia, eu imagino que provavelmente são guris de 13 anos igual eu era naquela época também. Não sigam o meu exemplo. Acabaram as perguntas, então eu vou jogar um monte de fato aleatório agora. Eu não gosto muito da área de jogos, não quero trabalhar com jogos. Mas eu já fiz um joguinho em flash na minha vida, que foi sobre a biodiversidade dos morcegos. Eu fiz lá durante o meu intercâmbio, porque eu trabalhava com o reconhecimento de padrões de ondas sonoras pra reconhecer o morcego pelo chamado. Mas aí a minha orientadora na época me pediu pra eu fazer um joguinho educativo pra que as crianças da Costa Rica aprendessem sobre a biodiversidade dos morcegos. E eu fiz, até que ficou legal, viu? Pra quem nunca tinha feito jogos antes, ficou bem legal. Mas eu também tive ajuda, né? Sejamos justos. Eu tive dois amigos que me ajudaram muito na época e foi essencial pra o trabalho conseguir sair. Eu não fiz alfabetização. Alfabetização, quer dizer, eu comecei, mas como eu já sabia ler e escrever, que eu aprendi com a minha mãe em casa, a professora falava que eu atrapalhava, eu perturbava o aprendizado dos meus coleguinhas. Porque eu fazia o meu deverzinho e eu ia lá fazer o deverzinho dos outros. Ou ensinar, ou fazer mesmo. Pegar o caderninho e fazer. Então eles me empurraram um ano pra frente pra que eu não atrapalhasse o aprendizado das outras crianças. E é por isso que a minha letra é a coisa mais feia da face da terra. Pelo menos eu acho que é por isso. Eu não sei mais o que falar. Então, sei lá, eu sou descendente de português, africano e índio, índio brasileiro. Mas a descendência que ficou mais forte na minha aparência foi a indígena. Eu já fui emo. Emo, tipo, muito. Tipo, franja no olho e pulseira de bolinha no braço. Tô muito esquecida. Por isso eu coloco na área de trabalho do meu celular as coisas que eu não quero esquecer de jeito nenhum. Tipo, vídeos que eu quero gravar, coisas que eu tenho que fazer. Eu escrevo tudo aqui na área de trabalho mesmo do meu celular. Eu sou miope, miope, tipo, quase cega. Sem óculos, eu não chego nem na porta de casa. Tipo, eu enxergo muito mal mesmo. Eu tomo muito café, muito, tipo, muito mesmo. E isso começou por causa da faculdade. Eu tinha que ficar acordada até tarde, eu trabalhava muito. Agora no mestrado, então, eu tenho mais café do que sangue no meu corpo. E isso tudo tendo tão bem gastrite, mas... Fixa quieto. E eu não sei mais o que falar. Então, por último, eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal. Eu fico literalmente desconfortável. Então, esse vídeo foi uma exceção da exceção da exceção. Justamente porque eu queria responder essas perguntas que eu vinha recebendo há muito tempo. Mas as pessoas me mandam muitas perguntas nas redes sociais que são de cunho pessoal, entendeu? Então, eu espero que vocês entendam se eu não me senti à vontade pra responder. Então, é isso. Como esse vídeo já deve estar absurdamente gigantesco, eu vou encerrar ele de uma vez. Muito obrigada mais uma vez pelos dois anos, pelo meio milhão de visualizações. Eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Um abraço e tchau!